Olá, meus amigos. Já devem ter ouvido falar de São Francisco de Assis, um santo fora do comum, não é mesmo? Nascido em berço de ouro, ele escolheu o caminho da humildade e do serviço ao próximo. Francisco nasceu em 1182, em Assis, na Itália. Tinha tudo o que podia desejar, uma família rica e uma vida de luxo. Mas um chamado espiritual mudou tudo. Depois de uma doença grave e de vivenciar os horrores da guerra, ele começou a questionar seu estilo de vida abastado. Em uma atitude corajosa, Francisco abriu mão de suas riquezas para servir aos pobres, restaurar igrejas e ajudar os marginalizados. Em 1209, fundou a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos, baseada na pobreza, obediência e castidade. O amor de Francisco pela natureza era lendário. Ele pregava para os pássaros e conversava com os animais como se fossem seus irmãos. Em seus últimos anos, recebeu os estigmas, as feridas de Cristo, simbolizando sua profunda conexão com o sofrimento de Jesus. Francisco faleceu em 1226, mas seu legado de paz e humildade permanece vivo. Canonizado apenas dois anos após sua morte, São Francisco continua sendo um santo muito amado e o patrono da ecologia. Sua vida nos inspira a viver com simplicidade, a cuidar dos menos afortunados e a respeitar todas as formas de vida. Sua mensagem de paz e amor ecoa até os dias de hoje, nos lembrando da importância da bondade e da compaixão. Sua mensagem de paz e amor ecoa até os dias de hoje, nos lembrando da bondade e da compaixão.